Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio da série Em Busca do Enxame Pra quem não sabe essa é a série que eu tento pegar em enxame só que no Car Package Mais conhecida aqui como Cesta Básica, vamos colocar ela aqui E vamos deixar um enxamezinho aqui ó Que deu sorte pra nós aí agora com essa dica aí do escrito Deixa eu ver nossas classes, vamos criar nossa classe de AN aqui Botar só o estoque nela Botar também o Engenheiro e o Black Hat E essa vai ser a nossa... opa, Engenheiro, é tá certo Não sei que era a outra ali Então eu vou procurar a partidinha aqui E assim que começar eu volto, beleza? Falou! Voltamos daqui gurizada, mapa no que tal Vamos ver se vai tá no início O cachorro lá na rua tá coando, eu peguei a classe errada Vamos ver se a gente consegue arrumar aqui O cara tá me atirando não sei da onde, velho Como assim, cara? Morre, boa Mais um aqui, matei Bora lá, vamos avançar aqui ó Mais um, show, ó o cara lá Matei, eu aí vi pra galera Falta um killzinho já Mata não Ah, ele foi uma puta de pia Já foi pro saco A partida tá frenética, eu tô matando todo mundo Olha essa, filha da puta Caralho, entrei e já matei sete, meu parceiro Aí sim Ó Vou pegar mais um já, hein A partida tá boa, cara A partida tá boa, a gente entrou bem nela aqui Olha o card 12 aqui, filha da mãe O que que veio? Guardião Troca Dragon fucking fire, meu parceiro Semana passada veio o guardião E quando a gente trocou, veio o dog, né, cara? Falta o EV Ó o cara aqui, já foi pro saco Morre, demônio Caralho, eu tô matando demais nessa, velho Cadê os caras vindo aqui? O que que veio aqui? Bate no strike AGR Cara, essa dica, velho Do inscrito, cara Só tá vindo coisa boa, velho Na moral, cara Ó o cara aqui, já foi pro saco Tem mais um aqui Mata não Roubaram minha kill Tô 16 barra 1 também Tô matando pra caralho aqui, velho Ligou hoje, velho Atingido Mexa-se Vamo lá, vou tentar pegar o enxame de verdade aqui Tá, não tá Ligando o carpack Falta pouquinho skill ele pro enxame Bora lá Não posso morrer, velho Cadê o cara? Ó o card 12 lá O card 12 por aqui Opa, pra virar o acho O cara, velho O cara, velho O cara, velho Ah, filha da puta Não Filha da puta, velho Tirou meu enxame, cara Olha, ele pegou um double kill com uma bala só Faltava 3 ou 2 kills, velho Ah, de novo, velho Puta que pariu, cara Eu não vou soltar nem esse Dragonfire Eu vou pegar outro aqui, cara Vai, plus kill Caralho, velho Aquele filha da puta de 12, cara Não, mata não Filha da mãe, cara Vai, dá pra pegar mais um ainda Matei Matei Pô, velho Pra gameplay terminar isso com chave de ouro Eu tinha que ter pego esse enxame, cara Na moral Olha esse filha da puta de 12 aqui, cara C4 Filha da mãe Essa gameplay vai ser bem rápida, cara Bom, gurisário Espero que vocês tenham gostado Se gostar, já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar na ligação do vídeo do canal E me deixa um comentário Se era um desse vídeo A gameplay foi rápida pra caralho E peguei a final kill 33 barra 5 Deixa eu botar esse cara aqui, velho A gameplay foi muito rápida Então era isso Deixa eu ver aqui 36 barra 5 A gente perdeu o enxame Filha da puta de 12 Peguei na final kill Então era isso Vamos tirando por aqui Tinha 4 me atirando Falou Até mais E... Fui Tinha 4 me atirando Tinha 5 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 me atirando